A CPMI que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro retomou os trabalhos nesta terça-feira depois de um recesso branco aqui no Congresso. O colegiado começou os trabalhos no final do mês de maio e terá a duração de quatro meses. Prazo que poderá ser prorrogado por mais dois meses. Num período em que a CPI está funcionando, vários nomes que compunham o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foram ouvidos. Entre eles, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e o tenente-coronel Jean Lauan Jr. A Polícia Federal encontrou no celular de Mauro Cid troca de mensagens com Lauan sobre um suposto golpe para evitar a posse do presidente Lula. Ambos conseguiram o direito de permanecerem calados durante o depoimento, mas Lauan acabou respondendo às perguntas dos parlamentares. Também foi convocado para depor George Washington Souza, acusado de colocar uma bomba próxima ao aeroporto de Brasília. Ele negou o possível atentado e participação nos eventos do dia 8 de janeiro. A CPI ainda ouviu os peritos que fizeram exames nas proximidades do aeroporto de Brasília.